Alô, alô, marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você nem imagina a loucura Você não manda na maior fissura Porque tá cada vez mais No raiz do site 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 Alô, alô, marciano A crise tá virando zona Cada um porcinho Todo mundo na lama E lá se foi ao mundo Tem muito rei Aí pedindo eu corria Porque tá cada vez mais No raiz do site No raiz do site No raiz do site No raiz do site Alô, alô, marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça O muro começou a bichar Tem sempre um raio Atolar pra atolar Alá, tá cada vez mais Não, não, não. O High Society Down, down, down O High Society Down, down, down Alô, alô, maciando Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você nem imagina a loucura O ser humano tá na maior fisura Porque tá cada vez mais Down, down, down O High Society Down, down, down O High Society Down, down, down O High Society Seja a espira Uma outra coisa em frente Down, down, down O High Society Down, down, down O High Society Down, down, down Down, down, down O High Society Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau